E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal E galera, eu queria trocar uma ideia com vocês aí a respeito dos baú reka, cara Ou ele tá bugado, ou tão frescando com a nossa cara, cara Porque, sinceramente, eu passei a madrugada todinha tentando, abrindo vários baú, cara Tá rolando um ziguei, tem alguma coisa errada Aquele traje já tá me dando agonia, cara Aquele traje do... Guerreiro das Sombras Cara, só vem ele a respeito das armas Vamos falar a respeito das armas aqui As armas, elas tão vindo boa, cara As armas até que no baú reka tá vindo Mas pra você tirar um traje, foda E uma montaria, cara Meu irmão, é uma lenda Eu nem tá lá mais, cara Porque eu gastei, sei lá, cara Acho que uns 600 mil De baú, cara Veio 11, 11 guerreiros da sombra daquele traje, véi Não veio mais nenhum Veio até uns itens do pacote do morto-vivo, veio Mas traje não veio, montaria não veio Pra falar a verdade, não veio, foi nada, cara Eu fui tentar ir em outro save Até que veio o da múmia, escaravelho Veio o unicórnio Save do New Game+, até que veio Mas o meu save principal, cara Que eu completei o jogo, já fiz tudo mesmo Não vem traje novo, nem montaria, cara Eu não tenho o que reclamar das armas Porque as armas realmente Tem muitas armas boas que vem Mas a gente gosta de ver uns trajezinhos bacanas, né A gente quer pegar, não tem a coleção completa E esse vídeo aqui é mais pra trocar uma ideia com vocês Eu queria saber de vocês aí Se vocês tentaram abrir o baú-reca aí Nessa atualização, ponto 40 E se mudou alguma coisa pra vocês Eu tá no mesmo embalo que eu aqui Tem um vídeo que eu fiz, cara Eu vou deixar aqui no finalzinho O nome do vídeo aí Estão nos baú-reca Esse vídeo aqui que teve essa atualização Ele realmente tava de boa, cara Se você ver, cara Eu abri vários baús E veio muito item bacana, cara Veio o traje aí, se eu não me engano Do Gladiador Veio o traje do Guerreiro da Sombra Que na época a gente tava querendo muito E ainda veio a montaria Do Cavalo de Fogo lá Foi uma atualização boa E realmente tava tudo nos baús, cara Mas dessa vez Eu não sei se eles conseguem mexer Sem atualizar o jogo Nesse sistema dos baús Porque tá rolando um bug aí Tá rolando a gambiarra Já tão enganando a gente aí, cara Eles tão querendo mesmo Que a gente gaste dinheiro Comprando esses pacotes aí, meu irmão Então, galera Eu acho que tem alguma coisa mesmo errada aí Eu acho que não é bom Ficar perdendo tempo com esses baú aí Já que tão enganando a gente Pode ser questão de sorte ou não Mas... Eu não acredito nessa parada aí não, cara A Ubisoft sabe muito bem Que tem muita gente que fez glitch aí Que tem uma quantidade absurda de dinheiro Ao máximo aí E gastou tudo com cofre, cara Tentando Você acha que aquela ruma de dinheiro ali, cara Não vai vir no meio daquela... Daquela quantidade ali de dinheiro Comprando cofre rica Não vai vir não Uns 4 a 5 trajes diferentes É... Umas 3 a 4 montaria Se vocês forem ver o vídeo do Best Game Alley Ele fez um vídeo lá falando sobre os baú E ele disse que tirou... Ele tirou um item Do pacote morto-vivo E sem traje do Guerreiro da Sombra, cara Sem... Estão enganando a gente Estão tentando... Estão empurrando a gente Para comprar os pacotes Foi mal aí, galera Estou falando meio sério aí Beleza? Mas porque ontem, cara Passei a de madrugada Tentando fazer esse videozinho Que tem nos baú-reco e tal Mas quando eu vi, cara Que não tinha nada que interessasse Eu pensei Não, cara Isso aqui tá errado Vou resgatar o save Vou fazer de novo Fiz isso Gastei o dinheiro todinho Resgatei o save Voltei Tentei de novo Várias vezes E nada, cara Só traje do Guerreiro da Sombra E armas E armas E armas E nada de outros trajes E nem montaria, velho Então... Ou tá bugado Ou tão frescando com a cara da gente mesmo Tão enganando a gente aí E esse vídeo aqui É pra deixar vocês ligados aí Que eu sei que é muito difícil Muita gente Passou batido dos glitch aí E é difícil ganhar dinheiro No Assassin's Creed Orange E mesmo assim Quer tentar ganhar um item bom Dos baú rica E acaba vindo um item Não tão desejado, né? Pela pessoa E gasta o seu dinheiro em suado Aí é foda, né, mano? Então é isso aí, galera Se tá acontecendo isso aí com vocês Comenta aí E se curtiu o vídeo aí, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal Até mais e... Valeu!